No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo E gurizada, sei que não tô aparecendo aqui há alguns dias, né? E postando bem pouco Já falei pra vocês que eu tô voltando Mas eu quero falar agora sobre algumas coisas importantes Que eu já falei nas minhas redes sociais Mas eu acho que é bom abrir aqui pra vocês, tá bom? Virou título, né? Como que isso afeta o Grêmio, né? No tag Então gurizada Vamos lá Primeiramente Eu sei, aconteceu muitas coisas aí no ano passado, 2021 Com o Grêmio E também, consequentemente, comigo, né? Por conta de toda a repercussão que teve a paródia Ou as paródias Seja pelo Douglas Costa Seja enaltecendo o título do Grêmio Primeiro ponto Nunca jamais iria zoar o Grêmio Jamais Jamais Eu Fiz vídeo Fiz as paródias Totalmente com o objetivo de enaltecer o Grêmio De zoar o Inter, né? Zoar os corrimãos Porém, cara Tem muita gente, né, cara? Muita gente Ou pelo menos alguns, né? Que não entendem Ou invejam de repente, né? Não sei o que que acontece Que adoram, né? Adoram criticar Adoram odiar tudo E daí por conta do Grêmio ter tido essa campanha horrorosa Muitos aí passaram a odiar tudo A criticar tudo e todos E, sabe? Muitos não criticam quem deve realmente ser criticado Que são jogadores, são dirigentes E muito mais, né? O problema do Grêmio é num contexto geral É muita coisa que às vezes a maioria das pessoas nem sabe o que que é E aí acontece de Cara Um vídeo, uma paródia Os caras acharem que isso realmente Zicou o Grêmio Que realmente isso é o problema do Grêmio Que o cara deve ser linchado Deve ser, sei lá o que, sabe? E o cara, no caso, eu, né? Então Sim, gurizada Recebi diversas mensagens do Twitter Facebook Instagram Entre outras plataformas aí De pessoas aí falando muita Muita, muita coisa ruim pra mim Felizmente, né? Felizmente Tem muito mais gente Que tá do meu lado Que entende tudo que aconteceu Sabe que eu não tive culpa Sabe que eu fiz da melhor maneira possível Pessoas que me conhecem Sabem do meu grêmismo Sabem do meu trabalho Sabem que eu não tiro um real do Grêmio Tem gente que acha que eu Tô ganhando do Grêmio Pra falar bem do Grêmio Pra criticar Quando eu critico Não faz nem sentido isso Mas, enfim Eu só quis aqui Mais uma vez, né? Falar com vocês sobre isso Porque Teve Há pouco tempo atrás Eu participei aí De um debate Com colorados, né? Falando sobre a dupla Grenal Não vou falar Onde foi Nem nada Mas nem É o caso Porém Num momento Desse debate Eu zoei Eu zoei eles Eu zoei o Inter Eles não estão ganhando títulos Nem nada Porém eles também foram E me zoaram E da mesma forma Que eles deram uma risada Ficaram meio, né? De boas Ao mesmo tempo, cara Eles foram Dar uma tirada Em cima de mim, né? E eu não tava preparado Eu não tava esperando Isso E acontece que No momento, cara No momento que eles foram Fazer uma zoação comigo Eu meio que ri Sem reação Dei uma risada Do tipo Ah, tá Você entendeu? E acabou que Fizeram um corte disso E tiraram Como se eu estivesse Zombando o Grêmio Debochando o Grêmio Cara Pelo amor de Deus Jamais Jamais Tanto que eu zoei o Inter Só que os caras também Me zoaram A mim Não foi nem Diretamente ao Grêmio Zoaram a mim Foi uma parada de Ah, que Se eu queria Participar do Big Brother Perguntaram um negócio Bem ingênuo E eu caí, mano E aí falaram que eu Não preciso Participar Não preciso Me candidatar Porque eu já tô No Big Brother No BBB, né? E tal Enfim, cara A piada Totalmente Não tem nada Ofensivo A gente sabe Que a gente tá Que a gente vai jogar Série B Mano Foda-se A gente vai Vai dar a volta por cima A gente espera por isso A gente vai acreditar Até o fim Apoiar até o fim Só que, cara Tem gente que Que adora cancelar, né? Essa cultura do cancelamento Aí tá uma desgraça, mano E é por isso que eu falo, mano Por que E como que isso Afeta o Grêmio, né? Um cara Que é um torcedor Eu, né? Sou torcedor do Grêmio Faço conteúdos pro Grêmio Informo muitas pessoas De coisas que acontecem No Grêmio Que gente Que não chega pra muitas pessoas E chegam diretamente Pelo meu canal Mostro muitas vezes No jogo do Grêmio, né? Como é que é o pré-jogo Como é que é o jogo em si Em breve eu vou voltar Eu parei um pouco De ir nos jogos Porque teve alguns problemas Aí, mano Muita gente querendo me ameaçar E daí eu não Mano Vou evitar Vou evitar um pouco Porque eu sei que Eu tô com a cara muito exposta E pode chegar gente Que eu nem sei quem é E de onde veio E o cara querer fazer Covardia comigo Então, cara Prefiro Evitar Ir aos jogos Por enquanto, né? Pela minha segurança Mas, cara É uma coisa que me deixou Muito pra baixo Muito, muito, muito Muito pra baixo Porque Ir nos jogos do Grêmio É uma coisa que eu vou Desde criança, né, mano? E, cara Parar de ir Por ter medo Que alguma coisa aconteça É uma coisa Cara, horrível Horrível Eu espero que ninguém passe Por uma parada como essa Tem muita gente Que não entendeu Tem gente que entendeu E mesmo assim Sabe que, mano É desnecessário Foi desnecessário Fazer uma paródia Não sei o que Mas, cara É o meu conteúdo É um tipo de conteúdo Não quero que todo mundo Goste Que agrade a todos Cara, tem gente que gosta de Sei lá, mano Tem gente que gosta de paródia Tem gente que gosta de podcast Tem gente que gosta só de Saber notícia Tem gente que gosta de qualquer Mano Sei lá, mano Qualquer tipo de conteúdo Tem gente que gosta só de um Não tem como saber A quem vai agradar A quantos vão agradar Mas eu sei que tem muita gente Que gosta E é um tipo de conteúdo É um entretenimento E em maneira E em hipótese alguma Eu vou zoar Eu vou debochar o Grêmio Eu vou defender Essas três cores, cara Até o fim da minha vida Então eu só quero Que entendam isso, cara Eu não quero Eu não tô aqui pra Pra me fazer de vítima Nem nada Eu tô aqui De peito aberto Pra falar com vocês Que me seguem Ou de repente Pra alguém Que vocês querem Mandar esse vídeo Que de repente Não gosta de mim Pra mostrar Verdadeiramente Quem eu sou E cara Tipo assim Acha que eu sou Um bosta Acha que eu sou Um lixo Acha que Sabe Não presto Que eu não faço Nada que preste Ou que Acho que eu sou Sei lá, mano Que usou o Grêmio Mano Eu convido essas pessoas Não pra Brigar comigo Mas eu convido essas pessoas Pra de repente Num jogo do Grêmio Colar junto Pra trocar uma ideia comigo Tomar uma cerveja Mano Conversa comigo então Não fica falando Coisas sobre mim Sem me conhecer Porque quem me conhece Cara Quem me conhece Sabe muito bem Da minha índole Sabe do meu caráter Sabe do meu Grêmismo E sabe que eu sou Um cara totalmente Mano Totalmente humilde E que eu vou sempre Ler e compreender Os comentários de vocês Só que é óbvio Ódio Ofensas Aí cara Aí não Não tem como conversar No mesmo nível Né Com ofensas Com ódio Eu prefiro até bloquear E evitar Tive que privar Ali meu Twitter Que tava um negócio Cara Massacrante Assim O negócio O pessoal tava Tava horrível Mano Tava horrível E como eu falei Cara Eu fiquei muito pra baixo Por isso que eu Alguns vídeos Eu nem fiz Mano Eu tenho vários vídeos Pra gravar aqui Eu tenho muitos vídeos Que eu tava pra Trazer pra vocês Aí Não só de informações De notícias Mas De curiosidades Tem projetos Que eu tô fazendo Por fora também E cara Muita coisa vai acontecer Tá mano Muita coisa vai acontecer Inclusive Já vou deixar Aqui vocês avisados Que em breve Vai ser lançado O nosso podcast Tá O Papo Copeiro Que já Existia há um tempo Com o Felipe E o Fábio Era só Gravações Por chamada De vídeo Porém agora A gente tem um estúdio Na verdade A gente tá com um estúdio Alugado Lá do Do Copeiro TV Os caras Mano Sensacionais Que disponibilizaram Pra nós E aí a gente tá gravando O nosso podcast Que se chama Papo Copeiro Eu vou deixar o link Aqui na descrição Vou deixar o link Fixado nos comentários Peço que vocês se inscrevam Se não estão inscritos ainda Ativem as notificações Porque em breve Vai ter Vai ter vídeo Vai ter os episódios E vai ter muita coisa Interessante lá Vai ter convidados Muito significativos Identificados Com o Grêmio Beleza? Então é mais um projeto Que eu tô lançando Em breve Vai ser bem divulgado Mas por enquanto Eu tô divulgando Só nesse vídeo E já quero pedir A todos Que puder Deixar uma mensagem Comentar alguma coisa Sem ofensa Sem crítica Sem crítica Ofensiva Uma crítica Construtiva Sempre é bom Beleza Eu prometo Que eu vou voltar A postar vídeos Com mais frequência Eu sei que Os vídeos Vão dar uma Não deram Já uma queda Porque eu parei De postar Porque teve gente Que parou de me acompanhar O YouTube É assim O cara para De postar um pouco Já não volta tão bem Fiquei umas duas semanas Lá com o Covid Que também me atrapalhou Bastante Mas enfim Espero que vocês Entendam aí E se inscrevam No canal do Papo Copeiro E quem não conhecia O meu canal Ou conhecia E de repente Viu que O cara é gente boa O cara botou a cara Para falar sobre Tudo isso que está rolando E vou voltar A me inscrever No canal dele Então Se inscreve no meu canal Também Beleza? Tamo junto Curizada Até a próxima Próxima live Não né Um próximo vídeo Deixa o like Te inscreve Abração A todos Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau